Bora galera, vamos dar uma pescadinha ali, tá sem sol, mas vamos ver se saem uns peixes pra nós hoje Da manhã o parceiro Paulinho ali descendo, vamos atravessar o rio lá pro outro lado Passar a corredeira aí, e vai que vai Valeu, bora Bora enfrentar a corredeira galera, é gelada Ah, vai rodar hein O certo é passar na abraçada Passa ali ó Segura Nossa que água gelada rapaz do céu Agora gelou A água tá bem mais forte hoje A água tá bem mais forte hoje Ontem eu passei de boa É galerinha Sair atrás dos peixes, tá difícil hoje hein Tá nublado, tá ruim demais de visualizar Mas eu vou fazer uma espera, tem uma árvore boa aqui Vou fazer uma espera nessa árvore aqui e ver se eles encostam Esse carinha tem que tentar de tudo Tchau 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 Saiu o primeiro Tirão bonito de longe Só que ele passou na pedra lá ele vai me complicar Vamos ver se ele sai Vamos ver se ele sai Pro outro lado peixe Vai pro outro lado Vai pro outro lado peixe Não Escapou galera Não acredito nisso Cortou a linha na pedra lá Foi embora o boi que acorda Vamos preparar de novo Peguei Vocês não vão acreditar galera Peguei A mesma curimba que escapou Nossa cara Ainda bem que tá gravado Tá gravado isso? Tá gravado Se contar Ninguém acredita num negócio desse Olha lá A curimba com as duas setas Ai Depois falam que pescador é mentiroso ainda Meu Deus do céu Nossa galera Essa aí era pra ser minha Cê tá doido Não roscou alguma coisa Lá saiu Sobe de elevador curimbona Olha o tour galera Galera do céu Olha isso aqui galera Pera aí Olha isso pessoal A setinha que eu tirei agora E a setinha que eu tinha tirado Que tinha estourado a linha Na pedra Cê tá doido cara Essa aí era Passei do Guia do Mato Top Ainda bem Fiquei mais contente ainda Porque o peixe não ficou Com a seta né Show Perfeito Top demais É isso aí Tô com uma grandona No visual Lá na frente Só que eu tô esperando Ela se posicionar Um pouco melhor Pra efetuar o disparo Peço que o estilingue pessoal Também requer paciência Tá Bastante paciência O peixe vai se ajeitando Vai dando posição Pra efetuar um bom disparo E aqui tem muita pedra Então Um disparo errado E lá se foi a seta Aquela grande Que eu falei Ela tá no mesmo lugar Só que ela tá de costa Eu não gosto de atirar Em peixe de costa Dá pra acertar? Dá Mas como eu falo Eu prefiro sempre Deixar o peixe Dar o posicionamento Pra efetuar o disparo Vamos lá Agora tá vindo pro meu lado Agora vai dar bom Hum Não Tirei um pouco antes dela Ela tá voltando No mesmo lugar Tá no aço, hein? Foi buscar Foi buscar Cê tá doida Ah, não, não Sai da pedra Sai da pedra, peixe Galera É bruta 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 com força No mundo Quando tem muita pedra Pessoal Não dá pra deixar Ela tomar linha Olha lá Não pode deixar Tomar linha Sai do mato, peixe Aí Vem pra cá Nossa Que tamanho De corimba, galera Bruta 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 Vem de elevador Cê tá doida Que tirão bonito Primeiro disparo Não consegui Acertar, né? Pegou um pouquinho Na frente dela Mas o segundo Saiu Agora ela enroscou Lá Balançadinha Pra ver se ela sobe Vai, balança Ah, não Deixa ela lá um pouco Deixa eu recolher Essa linha Pra não virar Uma tramóia doida Ali praticamente Ela já tá No seco Aquele galinha Tá me atrapalhando Aí Quebrou o galinha Acho que agora ela vem Tá difícil, turma Tá difícil Pescar em cima de árvore Nem sempre é fácil Além de ser difícil Tem que tomar muito cuidado Pra não tomar um rola O risco de se pescar Em cima de uma árvore É bem maior Ela tá bem no lugarzinho Que não sobe Aí Passou Nossa Que bitela, galera Olha isso Cê tá doida Certinho Tocandira Buscando a Brutona Top, pessoal Top demais Cês viram É ter paciência, cara Tem paciência Sai peixe Bom, é isso aí Vou Feirar ela aqui E vamos ficar na Tokai Se preparar aqui Pra Fazer a travessia do rio Pra ajudar Hoje eu esqueci Minha feira Vou ter que colocar Esses peixes Na alça da mochila Todos eu esqueci Vamos lá. Vamos lá. Que Lapa de Curimbo, olha. Você tá doido? Foi só duas, mas foi duas criadas. Aí. Tem que improvisar. No mato não tem muito luxo, não, galera. Pronto pra atravessar. A água tá um pouco forte hoje. A corredeira tá bem braba do que costuma ser. A água gelada. Aí, ó. Acho que dá uns 40 metros de largura aqui, mais ou menos. Então, bora fazer a travessia. Conselho a todos, tá? Que for fazer esse tipo de loucura, né? Digamos assim. Ó. Colete, tá? Muito importante. Mesmo que eu sei nadar muito bem, né? Mas a gente nunca sabe. Pode ter um enrosco, pode ter uma cãibra no meio do caminho. Então, tem que ter atenção sempre, pessoal. Outra dica. A minha saída é lá, né? Só que pra mim sair lá, eu teria que pular lá em cima. Só que como tem muita pedra, eu não vou fazer isso. Então, eu saio aqui, rodo um pouco pra baixo. E vou sair mais ou menos por ali. Vamos ver onde é que eu vou sair. Bora lá. Bora! O segredo é, pessoal, não lutem com a força da água. Deixa eu rodar pra baixo. Aí, aqui já deu pé. É isso aí. Travessia é feita. Os dois peixes estão aqui ainda. A mochila está nas costas. E vai que vai. Agora, vamos pro acampamento. Tomar um danoninho. Quem sabe mais tarde, se sair o sol, a gente volta a fazer uma nova pescaria. Tamo junto, turma. Se gostou do vídeo, deixa aquela curtida aí pra ajudar a gente. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Eu tô meio ofegante aqui porque... Tive que me esforçar um pouco pra atravessar ali. Cê tá doido? Valeu, turma. Tchau. 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 O que é isso?